Celta de Vigo empresta brasileiro Raup Silva ao Alameda Ali, do Catar ao Alameda Ali, do Catar, acertou a contratação por empréstimo do zagueiro Raup Silva, de 25 anos, que pertence ao Celta de Vigo, da Espanha. Revelado pelo Guaratinguetá, o xerife chegou ao clube espanhol na temporada 2014-2015. Além de ter vestido as cores do clube comandando pelo técnico Eduardo Coldete, Raup soma passagens pelo Órdenes e pelo Logronhés, também da Espanha. Essa será sua primeira experiência em solo asiático. Estou feliz com essa oportunidade. Um novo desafio na minha carreira, uma nova história que Deus fez por mim. Que eu possa representar e conquistar os objetivos do clube, disse o xerife, antes de falar sobre o novo país. Li bastante a respeito. Um país que tem se modernizado bastante, espero aprender bastante a cultura daqui e confesso que estou ansioso pela Copa do Mundo. Quem sabe eu não veja de perto os jogos? Risos, concluiu Raup.